FACULU ESTADO! FACULU ESTADO! 10秒経過 11秒経過 5秒 OK! 10秒! 11秒経過 11秒経過 12秒経過 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 13秒経過 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deinca no ponto, a marca de liga. A marca de liga. Obrigado. Obrigado. A gente foi lançado o meu destino. Masa que a casa não era. Como é que era? 3, 2, 1, Achei! Ah! Achei!